E aí galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Hugo trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez troquei de aquário. Tadam! Certo? A luminária... Eu comprei outra luminária, certo? Já veio pra um aquário, na verdade, né? Mas o que acontece? Ela faz pouca luz. Olha aí. Ela é verde, parece. Parece que não dá muita chamação, quer ver? Galera, vou colocar essa luminária e já volto, tá bom? Voltei. Eu não instalei porque não tem mais espaço, porque a minha luminária ficou apertada. Olha aqui. Pra quem não sabe, tem um vidro ali, né? Ficou apertado, hiperapertado. Por isso que eu deixei ficar assim, melhor. Certo? Ali vai ficar escurinho, mas até que é bom, né? Porque é escurinho ali. E galera, ali tem plantas, ali atrás, certo? Eu tirei, pois a planta tá boiando. E eu tô colando com durepox. Tá bom, galera? Só queria falar isso, que esse é o meu novo aquário. Pra quem não sabe, esse aquário tem 35 litros. 37 litros por aí. 35 litros por aí, certo? O meu panga, pelo menos agora eles têm mais espaço. Parece igualzinho. É. Parece, não. É, tipo, a... Como chama? Só a altura que é diferente. Certo? A altura, esse daqui é muito mais, 10 vezes mais alto. Certo? É, pra quem não sabe, eu que colei esse negócio de fundo. Beleza? É... Veio tudo preto. No fundo. Mas eu desejei colocar isso pra ficar bem bonito. Minha cachorra tá ali destruindo o negócio, né? E olha lá. Tá dentro. É... Pra quem não sabe, o que eu fiz com aquele outro aquário? Aquele outro aquário tá aqui, ó. Certo? É... Pra quem não sabe, é que eu coloquei aqueles alevinos, né? O alevino. Coloquei o alevino aí, ó. Olha aí. Qualquer coisa eu coloco beta ali, sei lá. Mas eu acho que eu vou deixar o meu beta ali, né? Meu bonitinho. Eu vou comprar um compressor de ar pra gente separar os pequenininhos com os grandões. Esqueci isso daqui, ó. Se eu fazer um aquário só de quinto, seria uma boa, né? É, ficou assim, né? As duas curidoras. Quero que elas entrem ali, ó. Pra quem não sabe, é que... Aqui. Se enfiar lá a mão, eu não vou conseguir subir aqui. Enchendo substrato. Fiz uma gambiarra aí pra dar certo. Fiz uma gambiarra aí, ó. Olha que bonito como que ele tá. É, ele tá branco. Por causa do luminário. Ó. Vou ver se fica juntinho. O beta só fica ali, ó. Meus lebice de selvagem. Certo? É, a gente pingou anticloro, certo? A gente fez tudo, certo? A gente colocou um negocinho, assim, de rosquear. Que é pra dar biologia no aquário. Beleza? Dez dias vai estar com biologia. Que negócio acelerador de biologia, essas coisas. Isso aqui é o telescópio. Telescópio. Agora que eu vi, que o olhinho dele é saltado. O telescópio é oranda e cometa. A nossa cor da hora. São muito bonitos, né? Olha, meu bela. Sabe essa planta aqui, ó, de fundo? Qualquer coisa a gente compra ela. Ficou muito bonito. Sinceramente. Aqui, ó. Tô querendo preencher. Tô querendo preencher tudo. Certo? Porque eu não quero que fique assim. Porque fica chato, né? Fica feio. É a minha opinião, né? Então tá, galera. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.